Pô rapaziada, tô começando mais um vídeo daquele jeito já Seja bem-vindo aí ao meu canal do YouTube Mano, os caras já tá tudo na Avenida Europa Eu fui o último a sair de casa Mas eu falei que 11h15 e eu tava lá Vamos ver se eu vou conseguir chegar a 11h15 São 11h06 agora Nossa, a tocada de hoje vai tá insana, hein mano E só os pipoco Eu preciso chegar lá 11h15, mano É, caceta, viu Só que eu achei que agora não ia ter trânsito nenhum aqui, mano Ixi, tá perigoso andar aqui Essa pista tá... O farol alto queimou ainda pra me ajudar Filha da puta Ou o farol alto queimou ou sai o plug ali A relargada do MotoGP, moleque Vai! Uh! É, eu ia pra pista da esquerda Mas não sei como tá o asfalto aqui Se ele tá alto Aí se tá alto e você sobe de uma vez Você se fode Eu tô com viseira preta no capacete Eu não tô enxergando muito não Eita que a pista agora aqui tá boa, rapaz Mano, eu não tô enxergando Eu tive que abrir a viseira Que eu não tô enxergando Farol alto faz falta, viu Eu tô com medo de tá uma parte do asfalto maior que a outra, mano Aí se você vai subir no asfalto de lado É chão Esse é o problema, tá ligado Olha pro retrovisor, filho da égua Vai, caralho Vai, caralho Ah, eu ia entrar aqui Tá, eu entro na próxima, vai Na próxima eu já saio no túnel da Europa mesmo Eita, porra, que é um jato Mano, como andar de moto é gostoso, mano Ah, é perigoso pra caralho Mas é bom pra caralho também Perigoso, mas sabe que é Mas é bom também Aí como que faz? Deu O pneu ainda tá meio frio Ainda vocês acreditam, mano? Que agora o asfalto não tá quente Aí dificulta pra esquentar o pneu Eu vi moendo também Não freiei nenhuma vez Mas não tem como esquentar o pneu Se não frear, né? Olha o tonelzinho Pra sair da Europa Vai, caralho Vai, caralho Tamo na Europa 11 e 13 Eita, que eu vou chegar certinho E aí, suave, de boa? Tô lá pro posto de piranga lá É, os caras tá tudo Acho que os caras tá aqui no BR É nóis Os caras já vai sair tudo, né? Aí, cheguei no rolê Vocês não estavam pedindo o rolê correto? Aí, ó O rolê, caralho Não tretou, não É o motor que esquenta, Rex É aqui, ó Vamos aí, vai Chavones Os caras já vão mandar uns graus A minha placa tá caindo E aí, mano? Suave? Você é louco Faz tempo que eu não dava um rolêzinho, mano Uma par de moto, ó Subiu legal dessa vez, não Os caras tá vindo devagarzinho Me emocionei Tem hora que eu acerto uns graus da hora, mano Aí tem hora que o bagulho não vai, tch O Rex tá mandando bem pra caralho no grau Tem hora que eu acerto Tem hora que eu acerto Tem hora que eu não acerto É sempre quando você quer, você não acerta Tem hora que, mano, dá uns graus bonito, véi Olha a 1.200 aqui, que louca, véi Tá maluco Minha moto tem que arrumar esse controle de tração logo, mano Daqui a pouco ela começa a piscar e eu não consigo mais fazer nada com ela Subiu um pouquinho agora, né? Tem hora que dá certo, caralho Falei que tem hora que eu consigo, né? É papo de pescador, não Cê é louco, olha os caras empinando as grandonas, véi Eu ia soltar uma labareda, agora eu ia pegar bem na sua moto, mano Man, não dá nada Man, não dá nada Quem não sabe empinar faz barulho, né? Quem não sabe empinar faz barulho, né? É o que dá pra fazer? É, o alto não tá funcionando não A gente queimou a LED mesmo, viu? Que merda Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL